Ainda antes que houvesse Nesse dia eu sou Foi por minha causa Que você aqui chegou Nos dias de guerra Te dei a estratégia pra vencer Eu te fiz sobreviver Sou eu quem controla o tempo Sou eu quem manda no vento Sou eu a calmaria na aflição Sou eu quem cura feridas Sou eu quem te dá vida Sou eu quem muda o tempo e a estação Tenho o controle em mim Ó meu filho Eu sou o teu sustento Nada está perdido Sou eu a causa de você não ter caído Eu sou o livramento que ainda vai chegar Meu nome é providência Nada vai voltar E hoje eu vou entrar naquele lugar Hoje eu vou agir Hoje eu vou curar Recebe providência Tem livramento pro seu lar Levante ao seu mar se você acredita Tem providência pro seu lar Tem providência pro seu lar Sou eu quem confia o tempo Sou eu quem mantém o vento Sou eu a calmaria na aflição Sou eu aquele que cura feridas Sou eu aquele que te dá vida Sou eu quem muda o tempo e a estação Tenho o controle em minhas mãos Ó meu filho Eu sou o teu sustento Nada está perdido Sou eu a causa de você não ter caído É claro Eu sou o livramento que ainda vai chegar Meu nome é providência Meu nome é providência Nada vai faltar E hoje eu vou entrar naquele lugar Hoje eu vou agir Hoje eu vou curar Recebe providência Recebe providência Levante ao seu mar Levante ao seu mar E recebe isso aqui ó Tem corrente caído Portas se abrindo Demônios vão fugindo da adoração O poder O poder O poder Dessa canção Deus irá fazer milagres Tem melório cancelado Deus está mudando o quadro Deus está mudando o quadro Recebe vida agora Recebe vida agora Deus veio te entrega a tua vitória Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Ele vai fazer milagres Do poder Dessa canção Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres Ele cura Ele salva Ele lê Deus irá fazer Ele vai fazer Alguém não acredita mas é Ele quem faz Alguém não acredita mas é Ele quem prospera É Ele quem provê É Ele quem entra É Ele Ele vai fazer É Ele quem entra É Ele O poder Dessa Canção Ele vai dar o Senhor 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 Recebe provisão de Deus Recebe provisão dEle Ele vai dar o Senhor Recebe cura da parte dEle Pra você aqui nessa noite Recebe renovação Recebe renova Recebe renova Recebe Ele vai o Senhor É Ele É Ele Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres No poder No poder dessa canção Deus irá fazer milagres Deus irá fazer milagres